Entre na lenda carregando uma oração Vai conquistando aos poucos cada coração Com braços fortes, é o orgulho desse chão Comigo assim ó! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai transformando o mundo da coencação Vai afilhando o mundo e veste com suas mãos Em cada espora uma estrela vai brilhar E a garota mais bonita te acena Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, pião Vai, menino, sua arte, posso drar com essa gente que te ama Vai, pião Vai, garoto, que a gente só está mal De segundos tem um pra você lutar Quero ver! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 pião Assim ó! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 pião O sentimento é uma luz adia O sentimento é uma luz adia O fogo lento é uma luz adia Comigo assim ó! Vai 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 transformando o moitavo em canção Vai gafiando o universo com suas mãos Em cada espora uma estrela vai brilhar E a garota mais bonita te acenar Assim ó! Vai 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 pião Vai menino soar te mostrar pra essa gente que te ama Vai pião Vai garoto nessa sala O segundo segundo pra você voltar Vai 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 Eu quero ver! Vai 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 pião Só vocês, quero ver! Vai 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 pião Comigo assim ó! Vai 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 pião Valeu! Opa!